Essa ideia do documentário surgiu em 2014 por meio da Angela Zoé, que é a diretora do filme e roteirista, e do Daniel de Souza. Eu, enquanto ONU, na época que eu trabalhava nas Nações Unidas, nós fizemos várias campanhas e numa dessas situações eu brinquei com ela e falei, poxa, minha vida daria um filme. E alguns anos depois veio esse insight na cabeça dela com o Daniel, quando ela soube que eu era uma mulher trans, porque até então ela não sabia desse detalhe, dessa especificidade. Conversamos sobre a minha vida, eu fiz uma sinopse de 20 e tantas folhas, fizemos vários encontros, várias reuniões, e aí a Angela foi mergulhando na minha vida e foi acompanhando a ideia do filme de seguir um dia da minha vida. Cada ser humano tem a sua singularidade, né? Porém, por conta de várias coisas que o filme mostra, e aí quem assiste o filme vai saber, vários temas que são abordados, identidade de gênero, AIDS, adoção, preconceito racial, dependência química na família, amor em família, de ativista, trabalhar no governo brasileiro e depois chegar nas Nações Unidas, representar essa população de alguma maneira de pessoas vivendo com AIDS e de mulheres trans. Então, assim, o mundo precisa saber, o mundo, quando eu digo, é a população em geral, que existem mulheres como eu, mulher, ponto. Qual a especificidade? Eu não nasci biologicamente mulher, eu me tornei mulher ao longo da minha vida, mas eu sou uma mulher como qualquer outra mulher. Nós vivemos no mesmo planeta, nós somos da mesma espécie, mas nós temos a nossa essência, e com a essência não dá para classificar. Ainda que o ser humano precise de classificações, tem momentos que as classificações perdem seu sentido, quando se trata da subjetividade de um ser como eu, como você, que tem a sua própria essência. Então, acho que o aprendizado foi muito em cima de ser o que é, como é e mostrar para o mundo essa verdade. O filme cumpre o seu papel social, que é contribuir para que as pessoas vivam melhor, em paz e com mais justiça humana. Zero discriminação para mim é respeitar e aceitar as pessoas como elas são. Zero discriminação para mim é respeitar e aceitar as pessoas vivam melhor,